Um áudio, é um áudio que seria do presidente americano Joe Biden, que imita a voz dele. E nesse áudio, o Biden pede que os eleitores não saiam para votar, que eles fiquem em casa. Porque nesse áudio falso aí, o Biden diz, olha, se você sair de casa, se você for votar, você vai ajudar o Trump a ganhar, a se reeleger. Vamos ouvir, é rapidinho o áudio. O Biden diz, olha, se você for votar, que ele é um voto que votar, que ele é um voto que votar. O voto vai fazer diferença em novembro, não neste tuesday. Se você gostaria de ser removido das chamadas futuras, por favor, pressa 2 agora. O voto vai fazer diferença em novembro, não nesta tuesday. Hoje, porque hoje acontecem as primárias no estado de New Hampshire, primárias dos dois partidos. Então, a gente ouviu aí, Amadeu, é exato, né? A voz é idêntica à voz do presidente. Bem, a Procuradoria-Geral do Estado de New Hampshire já abriu investigação, disse que, embora apareça com a voz do democrata, é um áudio que foi produzido artificialmente. A Casa Branca também se pronunciou e disse que é falso. E também aproveitou para alertar sobre os perigos nessa nova tecnologia. É o que está acontecendo agora nas eleições. As eleições, a partir de agora, já está acontecendo como a gente vê, né, Amadeu? Vamos usar essa tecnologia cada vez mais. Então, a Procuradoria-Geral do Estado está investigando. A Casa Branca já negou, já alertou para os perigos. Hoje, as primárias acontecem dos dois partidos. As primárias dos democratas. O Biden realmente deve ser, a não ser que aconteça algo muito grande, um terremoto eleitoral na política americana, para ele não ser nomeado o candidato dos democratas. Mas, nessa eleição de hoje do Estado... Socorro, me permita. É porque eu acho grave demais a gente ver o presidente da maior nação, a mais rica economicamente, mas a mais rica também em recursos de tecnologia. Então, o presidente desse país, o maior, ele é miseravelmente fraudado na sua voz. Isso é expandido nas redes. E pelo que você traz a informação, até agora não descobriram. Quem fez? Ora, se o cara pode fazer isso com o presidente dos Estados Unidos, o que será feito do prefeito, do vereador, do governador, do deputado? Olha a gravidade, o tamanho do problema que o mundo está metido com a fraude, com a utilização da inteligência artificial. Um negócio muito grave. Apoliana, por favor. Eu estava revendo aqui os conceitos, porque naquela hora eu falei que era a Deep Web. No caso da Deep Web, você tem acesso não necessariamente com anonimato, mas o conteúdo geralmente é criptografado. Ele é protegido por camadas. Já na Dark Web, que é de fato a internet profunda, geralmente o acesso é feito com anonimato, logins que são modificados ali a cada minuto. Então, realmente é um ambiente que você não sabe exatamente de onde vem e que o rastreio é praticamente impossível. O que você está dizendo é terra sem lei. É terra sem lei. O que você está resumindo e você pesquisa sobre isso. É isso, Franço? Você também que anda muito e pesquisa muito a rede. É isso justamente, Amadeu. E é inclusive nessa rede mais profunda da internet, que também se escondem pedófilos, matadores de aluguel. Então fica muito difícil monitorar. Venda de drogas. Por exemplo, o crime cibernético chamado, por exemplo, você acessar contas bancárias, você roubar dados de bancos públicos ou privados. Minha gente, o homem criou uma terra sem lei, Ari. O homem criou um ambiente onde ele vai poder fazer tudo sem ser admoestado por qualquer legislação planetária. Por isso, Amadeu, que muitos especialistas defendem a penalização, não apenas da fonte criadora da desinformação, da mentira, da manipulação, mas quem compartilha. Por quê? Quem compartilha e quem abriga. E quem abriga, porque você precisa penalizar. Se é possível penalizar quem criou, bacana. Mas quem criou, passou para um influenciador, passou para um coordenador de grupos de WhatsApp que replicou comprovadamente, porque aí é mais fácil rastrear e monitorar, replicou 10 mil vezes. Tem que penalizar também o mensageiro, além da fonte. E quando possível, claro, a fonte. É, vamos lá, socorro. Pois é, Amadeu, as primárias estão acontecendo, começam às 6 da manhã, às 8 da manhã do Brasil, vão até às 10 da noite, horário de Brasília, 8 horas da noite, horário de New Hampshire. Mas em algumas cidades, a lei do Estado estabelece que as localidades, com até 100 eleitores, elas podem abrir a votação à meia-noite e encerrar a votação divulgando o resultado, depois que todo mundo votou. Isso foi o que aconteceu com a pequena cidade de Dixbyon, que é uma cidade bem pequena, um povoado, que fica já perto da fronteira com o Canadá. E lá o Trump não levou nenhum voto. Foi 100% para a candidata republicana Nick Haley, mas só foram seis eleitores que votaram. Esse lugar só tem seis votos, foi por isso. O Biden nem aparece na cédula dos democratas do Estado. Amadeu, ele tem uma divergência do presidente Biden com o Partido Democrata do Estado. Ele queria que essa votação fosse adiada, o Estado não aceitou. Então, o nome dele nem aparece. E na última eleição, ele teve uma votação bem ruim nesse Estado. Então, é como se, por exemplo, se o Biden for mal votado, é como se ele não tivesse perdido, porque ele nem está oficialmente concorrendo. Mas o eleitor do Estado pode escrever o nome do presidente na cédula. Bem, aí a gente vai mostrar agora, mas a paixão dos trumpistas, ontem para o comício, o último comício do Estado, antes da votação hoje, teve gente que chegou de madrugada para conferir as falas do ex-presidente Donald Trump. O comício dele só foi à noite. E aí a gente tem um que é o Edward, cadê o nome dele aqui? É o Edward Young. Ele tem 64 anos. E ontem ele estava celebrando, Amadeu, o comício de número 70. Ele já participou de 70 comícios do republicano. Ele diz que é o maior espetáculo do mundo. Quem nunca viu, por favor, faça o favor de ver, de assistir a um comício do presidente Trump, que ele diz que é maravilhoso. Então, são 70 comícios desde 2015. Ele gosta tanto do presidente que já lançou o filho mais jovem do presidente, o filho do Trump, com a Melânia, do ex-presidente Trump, com a Melânia, o Barron, o Barron Trump, que tem 17 anos. Tem aí um adesivo, não, um broche com o nome aí. Acho que a produção separou. Barron, 2052. Olha aí. Presidente, agora, Amadeu, como ele está parecido? Acho que a produção também separou aí uma foto do filho do Trump, o mais novo, no velório da avó dele, da sogra do Trump, na semana passada. E é impressionante a semelhança do garoto com o pai. Esse menino, olha, o Trump tem mais de 1,80m. O garoto, de 17 anos, tem mais de 2 metros. Parece que tem 2 metros e 1 centímetro. Amadeu. Trump. Esqueça o negócio de o político Trump. O Trump, ele é uma mistura de religião e astro-pop. E as pessoas não querem saber na economia, se vai dar emprego, se ele é separatista, se ele gosta dos estrangeiros, se não gosta. É afetivo. É fenômeno pop e de religião. Então, os americanos vivem a marcha da insensatez, socorro. Amadeu, esse bom comentário, porque esse fã do Trump que já viu 70 comícios, disse exatamente isso, que é o maior espetáculo da Terra e que o Trump é o maior astro americano. Ele disse que ele é o nosso astro. Como se fosse um pop star, né? É o nosso astro. É como hoje o pessoal vai para o show da Taylor Swift, entendeu? Tu não interessa o que a Taylor Swift pensa sobre política, mas é o símbolo. Taylor Swift é o símbolo Trump. Um astro-pop. E religioso também, que é fundamental. Agora, é uma marcha da insensatez dos americanos. Eles caminham para homologar o Trump e liberá-lo dos embaraços judiciais. Ele vai ser candidato, sim. E caminham para homologar o Biden. Ou seja, marcha da insensatez da maior potência do mundo. Sim ou não? A Rússia comemora, né? A Rússia comemora. A Rússia, a China. A China também. A China, enfim. Vamos falar agora da sua outra manchete aí? O A Rússia comemora.